Sempre perto de você, tudo bem na sua mão Vem pro Ticão, supermercado, onde tudo é muito mais barato Vem pro Ticão, supermercado, tudo de melhor pra você E bora simbora! Gente, tem promoção pra você, quarta da carne de cão supermercado! A promoção valendo somente hoje, hein pessoal? Quarta da carne de cão supermercado tem pernil suíno com pele e osso Quilo, 10,99! Tem bispeca suína, somente 10,99 o quilo Lombo suíno com pele, o quilo, 14,99! Gente, temos panceta suína, somente 14,99 o quilo Costelinha suína com pele, só 16,99 o quilo Gente, tem promoção pra você, quarta da carne de cão supermercado! A promoção valendo somente hoje, hein pessoal? Você encontra a 100 bovino, 27,99 o quilo! Embola da paleta, 29,99 o quilo! Mocotó bovino, 6,99 o quilo! Coxa de frango, pif-paf, 7,99 o quilo! Coiabada, val, 500 gramas, só 4,99 o quilo, hein pessoal? Colate, raro de branco, 1 quilo, só 26,99 o quilo! Temos chá, mate, leão, limão, 30 gramas, 2,99 o quilo! Antártica, com duas unidades, um litro, 5,99! E gente, é de cão supermercado, viu? O seu companheiro de todos os dias! Sempre perto de você, tudo bem na sua mão Vem pro dicão, supermercado, onde tudo é muito mais barato Vem pro dicão, supermercado, tudo de melhor pra você